Depois de quase dois anos de um grande deslizamento que matou duas pessoas na BR-376 no Paraná, a obra de contenção neste trecho foi concluída. A obra foi feita no quilômetro 668. A rodovia, que é a principal ligação entre o Paraná e Santa Catarina, recebeu mais de 6 mil metros quadrados de concreto, telas de alta resistência e grampos metálicos. A tragédia da BR-376 completa dois anos em novembro. Após fortes chuvas no trecho de serra, carros ficaram soterrados e caminhões foram arrastados pela terra. Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas na tragédia. Desde 2022, a rodovia voltou a ser bloqueada diversas vezes por questões climáticas. Em março deste ano, as equipes passaram a trabalhar em dois turnos para acelerar a entrega da contenção. A concessionária continua com obras em outros pontos da serra. Segundo a empresa, todos os taludes e encostas são constantemente monitorados. Quando aconteceu esse deslizamento, chegou a se imaginar que até 30 pessoas poderiam ter morrido naquele local. Depois, vieram as escavações e o número reduziu bastante. Mas ficou alerta e finalmente temos uma solução demorada, mas saiu para esse problema. Então, vamos lá.